Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das guerreiras, nossa, tô até falando errado porque o negócio aqui foi demorado, hein, o negócio foi punk, o que aconteceu aqui? O original, o original, ah, eles trouxeram de outro lugar, tá, o negócio aqui foi punk, viu, mano, demorou pra caramba, acho que eu parei no episódio passado, acho que no ciclo 670, mais ou menos uns 30, 40 ciclos pra finalizar aqui, e nem finalizei, né, pode ver que ainda nem coloquei pra puxar ainda as coisas, eu tive que ficar de olho, né, pra ir deletando as escadas e os pipi plantando e trazendo pra cá e mudando de lugar, putz, meu, não desejo pra ninguém, o negócio foi um saco, deu pra fazer isso aqui, a primeira lá que eu plantei, ó, ela tá com 61%, já, a última aqui, foi a que eu plantei antes de parar de, antes de iniciar a gravar, tá com 27%, né, então foi bem demorado levando em consideração que são 64 ciclos, né, o, o, 72 ciclos, é demorado, o negócio foi feio, beleza, vamos lá, é, esse episódio aqui, a gente vai começar a pensar na parte do espaço já, né, eu fiz aqui um airlock aqui, eu vou ensinar pra vocês nesse episódio como é que faz esse airlock aqui, tá, é um airlock que o duplicante, ele não pega o status de molhado quando ele passa por cima, já, já eu explico o porquê, mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui em cima aqui, que eu vou, eu, eu quero usar os trajes a jato, tá, no espaço, vamos, vamos dar uma olhada como é que tá, vamos ver, o Renato pediu pra eu dar uma olhada pra ver se tá valendo a pena, então a gente vai dar uma olhada pra ver se tá valendo a pena, o Renato Coelho, né, não é o, não é o Renato bichinha, ó, desculpa, o Renato Demetrio não, tá, vamos lá, é, eu tava olhando os dois lados aqui, eu acho que o melhor lado que eu tenho pra subir, que eu tenho já espaço e área construída, acho que é aqui, então eu vou tirar esses dois reservatórios aqui, que são reservatórios que estão com, é, com hidrogênio, que vem lá de baixo, deixa eu só ver aqui, se eu for subir um encanamento aqui, vamos, vamos fazer medições, medições, adoro medições, se eu for subir um, uma tubulação aqui, tá, ok, eu chego até o espaço, vou tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, tem que fazer uma escada aqui, tem que fazer uma escada aqui, tem que fazer uma escada aqui, aí aqui eu preciso tirar esse cara aqui, esse cara aqui também tem que sair, né, não tô usando ele, esse transformador aqui, e aqui a gente tem um probleminha, né, ó, o hidrogênio que eu estourei aqui, ele vai subir todo, tá, ele vai acabar entrando ali no glitch ali, e ele acaba sendo teleportado pra cima, tá, todo esse hidrogênio que tá aqui ele vai subir, não tem jeito não, tem escapatória pra ele, só que eu vou ter que tirar essa última célula aqui, ó, vou isolar aqui, ver como é que tá a pesquisa aqui, acho que eu já fiz a pesquisa do Traja Jato, acho que eu tô fazendo uma das últimas pesquisas que eu tenho disponível aqui pra fazer, é, o Traja Jato eu já fiz, aqui ó, multiplexação, aí beleza, hein, aí sim, eu vejo muita gente usando esses dois sensores aí, viu, top, vamos lá, deixa eu refazer essa parte aqui, isso aqui vai sair, ah, tem pouco pra fabricar os trajes, né, vamos fazer uns 10 pra começar, né, não vai caniço, só vai aço e petróleo, pra quem não sabe, né, mas pra fazer ele não tem jeito, você precisa, né, ter o outro Traja primeiro que você precisa fazer a pesquisa, ah, ok, aí eu vou construir um engate aqui, e outro engate aqui, como tem água em cima então não vai vazar o hidrogênio, pode até pingar água aqui embaixo poluída, mas o hidrogênio não vai vazar, né, vazar vai vazar pouca coisa, então aqui obrigatoriamente eu vou ter uma estação, certo, e lançamento, e os trajes eles vão vestir, caramba, é verdade, é 4 de altura, vou ter que tirar essas escadas daqui ó, ver, até aqui né, porque de qualquer maneira daqui pra trás eu não consigo colocar mesmo, porque esse troço aqui não dá pra tirar, né, então esse é o espaço que eu tenho pra trabalhar aqui, tá, por que que eu vou colocar aqui? porque pra subir pro espaço, com, é melhor que os duplicantes já peguem o Traja Jato direto e vão pro espaço, tá, porque senão você tem que colocar um ponto pra os duplicantes soltarem o traje normal, pra depois vestir o Traja Jato, então eu prefiro que eles já venham direto com o normal, eu prefiro que eles, vou colocar pra eles entrarem por aqui ó, vou abrir esses dois espaços aqui e vou fechar aqui ó, só eles saírem daqui que eles tão, eu vejo que atrapalhando aqui o bom andamento do serviço, e aí pra conseguir construir essa parte superior aqui eu vou ter que fazer isso aqui ó, assim, aí boa, fechar aqui, ninguém mais passar, não, 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 ô mano, ir para cá, entendeu, depois você constrói, pronto, tá bloqueado, agora vou permitir que os duplicantes entrem por aqui, aí boa, Sobe aqui Sobe aqui Acho que eu vou ter que repaginar toda essa parte minha do espaço aqui Eu já até comecei aqui alguma coisa Mas deixa eu ver, pera aí Se eu for pegar nessa altura aqui Hum, tá, não vai pegar do vulcão Se você quer pegar do vulcão, ele não vai pegar não Até aqui, ó Pior que vai pegar no vulcão sim É melhor construir por cima Depois a gente mexe com esse vulcão aqui, deixa ele quietinho aí por enquanto Ok, aqui deu certo Aqui, primeira fase tá completa Tem que tirar essa bagaça daqui, né Essa eletrolítica não pode ficar aqui E aqui vai Hum Checagem Um Lá Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Daria pra pôr nove Se eu tirar essa saída daqui Nove é um bom número Eles vão alcançar aqui Só colocar mais uma escadinha aqui Eles alcançam tudo aqui Aí Boa Ó, terminou a pesquisa Acho que é a última que eu tenho disponível pra fazer no momento Agora Seria a broca, né A broca A gente vai usar a broca ainda nesse episódio Não, nessa série Só que eu preciso de mais pesquisa espacial agora Tá, eu já deliniei o espaço Pra um lado Agora eu preciso fechar esse outro aqui Começar a tirar esse monte de tranqueira daqui, ó Vamos lá Vamos mudar um Tirar essas estruturas aqui Tirar isso aqui Pode desmontar o motor Pode desmontar tudo aqui E aí eu vou fazer com que eles cheguem pelos dois lados de trás, né Pra poder trabalhar pelos dois lados Acho que vai ficar mais interessante, ó Se a Vamos ver Se eu colocar aqui Então o ponto de soltura O ponto de lançamento Ficaria aqui, ó Então isso aqui nem existe Assim Vai E assim Tá bom Eu nove Eu fiz dez trajes, né Deixa dez Não tem problema Pra eles consertarem o traje A jato usa só aço, né Acho que nem usa petróleo Ah não Vai uma fibra de caniço Droga Quebrei a cara Foi seco Vamos ver aqui Então pra ligar esses trajes aqui Dá pra usar essa rede aqui Acho que dá Eita Não solta o botão, não Se soltasse Ia ser uma beleza Tá Aqui Então eu vou usar esse aqui, ó Pra ligar aqui Isso aqui eu vou tirar Pra ligar aqui Perfeito Pra mim tá Sai Isso aqui Sai também Boa Aí com isso a gente já tem uma Ligação com o espaço Já Vamos ver se eles estão Desconstruindo tudo lá Construindo a base Agora acho que não desce mais, né Eu acho Sai fora painel solar Não tá fazendo mais nada Sai fora Telescópio Não tá fazendo mais nada Repaginar o espaço Nossa Sai fora Você Cabo fraquinho Painel solar Beleza O petróleo tá lá do lado já Né Suave O petróleo aqui Beleza Petróleo Energia Falta oxigênio Falta oxigênio Dá pra pôr aqui, ó Pôr duas bombas aqui Uma, duas Conecto as duas Fica pra cá Aí sim Bora os duplicantes Tem trabalho Vai falar que não tem Suave Depois eu termino de configurar essa parte aqui fora da gravação Eita, saiu tudo Mano do céu Ah, eu já tô fabricando barrotone, tá Pra viagem espacial Já tô ali com 212 mil calorias de barrotone Só que eu não tô Aqui eu plantei as exigentes Ah, tá A pesquisa foi exigente, tá Foi a A planta que tava lá embaixo Lá Aqui Foi 18 sementes Da exigente, né E não faz muito sentido o nome Porque ela não é exigente Ela é o oposto de exigente, né Ela Ela permite um range de temperatura maior Né Ela consome menos recursos Mas ela também dá menos recursos Se eu não me engano Ela dá Ela usa 50% menos fertilizante Ela dá 25% menos colheita Né Então ela não é exigente, tá Ela é Meia boca Meia boca Eu preciso começar a arrumar Eu preciso arrumar um lugar pra guardar Essa tranqueira aí, mano Como é que eu faço agora aqui pra Pra trazer pra cá Esse material Eu preciso Fazer aqui Pelo menos A parte da logística Pra tirar daqui Esse Não vai estragar Deixa eu ver aqui Aqui pega tudo Aqui pega tudo Mas dá pra dividir Entre os dois Aqui eu não preciso Dividir E aqui eu coloco Esse aqui Porque ele tem que pegar Depois fertilizante Aí esses dois Vão dividir Esses dois Dividir Traz pra cá E junta tudo Olha o tanto de cobre Que eu tenho 80 toneladas Esse é escavar lá O cobre do espaço Tem muito cobre no espaço Vou soltar o botão Antes que Carrego o ciclo Ficar de olho Nas viradas de ciclo Se estiver construindo Cabos Tubos E canos Toma cuidado Aí, beleza Isso aqui já vai resolver Meu problema inicial Não deixo aqui O material É porque eu só colocar O uso manual De alguma coisa Pra jogar O trigo Eles vão ficar Indo pegar E trazer de novo Vai ficar nesse ciclo Infinito Então é melhor que já Mande pro lugar certo Pra onde vai ficar Tá mesmo Deixa eu até ver Se tá conectado Ah, nem tá conectado Aqui Beleza Comestível Ingrediente cozinha Aí, beleza Mostra esse aqui Por favor Já tá mandando embora Já o trigo das neves Vamos, vamos, vamos Perfeito Aí, agora vai cair tudo lá Na onde Tá garantido lá Muito bom Vamos lá Deixa Enquanto eles vão construindo Ali em cima Conversar um pouquinho A respeito Desse airlock Tem bastante coisa Pra eles fazerem Deixa eu até Pôr uma sub Mais alta Aqui Que aí eu trabalho Lá com a sub 10 Aí, boa Eu já quebrei tudo Não, não quebrou Aqui As escadas Não precisa tirar não É mais Essa parte aqui mesmo Tem muito cobre Ainda pra derrubar Temperatura aqui Dessa fumarola Menos 7 Menos 6 Quantidade aqui dentro De hidrogênio 36 quilos Próxima atividade Em 47 Vamos ver lá de baixo Como é que tá a situação Fora o hidrogênio Que eu tenho ali Acumulado dentro Das cabines ali Uuuh, rapaz Escaquinha aqui Acho que eu Prensei a água Aqui Droga Tá, tem 500 Quase 800 quilos De hidrogênio Aqui dentro Aqui por bloco Ele não tá conseguindo Mandar pra cima Ou essa fumarola Tá em uso Ela não tá conseguindo Mandar pra cima Porque já tem demais Já Tá, demais espaço Aqui Acho que eu consigo Quebrar aqui Pela diagonal Esses dois blocos Aqui Montar aqui Desmontar aqui Tá, depois eu mexo Com isso aqui Isso aqui não vai me atrapalhar Agora não Mas o importante É que tem muito hidrogênio Armazenado aqui É que vazou a água Ali pra dentro Eu tava subindo Esses blocos aqui E aí deve ter bloqueado A água aqui Falta de atenção Aí já tão trabalhando Aqui nesse projeto Espero que não dê ruim Ali com o meu hidrogênio Tá aqui 67% Vamos lá Marcelo, como é que você fez isso aí Marcelo? Então, esse airlock aqui Acho que eu até comentei Na live Que eu ia fazer o airlock Eu acho que não deu tempo Na live Quer dizer, na verdade Deu tempo Mas eu acabei não fazendo Esse airlock aqui É o airlock mais apelão Que tem no jogo Tá? É um airlock que ele segura O gás Né? E ele não dá o status Do duplicante molhado Tá? E fora isso aqui Eu ainda coloquei no vácuo Aqui dentro Aqui, né? Mostrar aqui Na visão de gás Tá no vácuo Ainda por cima aqui Então você deixa Seus trajes ali no vácuo Ali os duplicantes Não pegam o status De molhado Quando passa Por esse airlock aqui E não tem transferência De temperatura Desse frio aqui Pra cá Pra base aqui Que tá a 20 graus Mais ou menos Como é que faz esse airlock? Beleza Vamos fazer logo Todos de uma vez Vou fazer até aqui embaixo Né? É Porque aqui também Tem um negócio gelado Aqui Já aproveita Já faz logo Tudo de uma vez É Um detalhe A respeito da De analisar as sementes Deixa eu ver Só quem tá aqui primeiro Ó Só cueca Na verdade Eu acho que tinha A rubia ali No final Ali né? Tudo bem Um detalhe A respeito aí Da análise De sementes A semente De Trigo das neves É um saco Analisar ela Porque se Caso ela for Analisada E você não perceber E ela ficar Aqui no chão Aqui Ela vai estragar Tá? Então Já fica aí A dica aí Pra umas próximas bases Tanto pra vocês Quanto pra mim Quando for fazer O analisador botânico Fazer de preferência Num local gelado Numa atmosfera Estéreo Né? Ou seja Tem que tá de traje Né? Onde vai colocar O analisador botânico Eu acredito que Já deve tá vindo Mais salas Por aí no jogo Tá? Acho que as salas novas Deve tá vindo já Já deve tá vindo Uma cozinha Laboratório Tá? Até mesmo porque Já tem É Como é que é o nome? Já tem as comidas novas Já no debug Você já consegue ver As comidas novas Então provavelmente Já deve tá vindo Vamos lá Então a primeira coisa Que eu vou fazer Vou fazer o degrauzinho Aqui Em cada uma das salas E Aqui Aqui Vou tirar agora aqui O buraquinho Assim Aí você coloca Uma torneira na frente Aqui, aqui e aqui Uma torneira Poder trabalhar Esse líquido Aí Aqui O detalhe aqui É o 2 de altura Do bloco Tá? Então você tem que Colocar 2 de altura Aqui assim Pode construir a cabine Agora Por isso que apareceu Falta estação de pesquisa Opa Já foi 2 já aqui Marcelo Tá? Atenção Tá? Porque o terceiro líquido Ele tem que encostar No bloco sólido E também Para fechar o airlock A primeira fase É essa aqui Então vamos lá Vamos Aquela sub-10 bonita Vem aqui Para mim Por favor Garotos Garotas Desculpa Aqui Será que eu vou fazer Enquanto eles vão Construindo lá Eu já vou começar A pensar já No outro lado Se eu for fechar Nessa mesma altura Aqui Vai dar aqui Ó Se eu conseguir Construir lá Eu preciso pelo menos De 3 de altura Aqui Essa escada Aqui Assim Terminaram lá embaixo Que eu estou Pretendendo subir Pelo outro lado Aqui Com traje Também Vai ficar Bem legal Os duplicantes Vão entrar Pelas duas laterais Com traje A jato Terminaram lá embaixo Aí Boa Agora Base Basicão Você precisa Do líquido Mais pesado Que no nosso caso Aqui é o petróleo bruto Vamos disponibilizar Aqui um petróleo bruto Petróleo bruto Não precisa ser Muito não É um grama Se der para pingar Uma grama Você pinga Mas como não dá Então você Usa o que tem Então o petróleo bruto Vou colocar do outro lado Aqui também Petróleo bruto Ativar alto Engarrafar Boa Só que tem um detalhe Aqui nesse airlock Desse lado esquerdo Aqui Que a gente vai precisar De mais um bloco De distância Aqui A gente vai precisar De mais um bloco Aqui Para poder secar Porque não pode secar Do lado Tem alguém trazendo O petróleo Foi tão pouco Que nem Foi deletado Foi tão pouco Que foi deletado Aí o segundo líquido O ideal No caso É a nafta O próximo líquido Mas poderia ser Qualquer outro líquido Menos denso Que o petróleo Que no caso É qualquer um Então beleza Aqui já foi Então o petróleo Já foi Agora vamos pôr nafta Nos dois Nafta nos dois Nafta eu tenho disponível Boa nafta Boa nafta Aí beleza Já tinha as garrafinhas Ali em cima Beleza Aqui nós já temos Dois blocos De líquido Opa Pode parar já Boa nafta Pronto Aí beleza Se eu olhar Aqui na visão Aqui Você vai ver A visão de líquidos Que tem dois líquidos De fato Aqui Um em cima do outro Apesar de não parecer Tem nafta Aqui nesse bloco Aqui em cima Aqui E agora a gente vai meter O terceiro líquido Aqui que é o petróleo Aqui Cola aqui Tá Essa última gotinha Aqui também Quanto menos Melhor Tá Se puder pausar Na hora Pra tentar Parar de Gotejar Melhor ainda Ó Vou pausar aqui Tá vendo Já tá caindo Uma gota ali Ó Então já era Já foi Aqui mesma coisa Já foi também Tira Parou Parou Estabilizou Beleza Pode tirar as duas Garrafinhas Os dois Dispensador de garrafa Tá O esquema de secar Aqui é o seguinte Você tem que secar Caramba Aqui não deu tempo De construir o bloco Aqui Vou jogar mais uma gotinha De nafta Aqui em cima Vocês vão entender Por que Era pra ter ficado Petróleo Nesse bloco De nafta Porque a nafta Ela se espalha Mais devagar Não é porque Tem que ser nafta Não Vai até blocos De 39 quilos Mais fácil Controlar O dano Só a garrafinha Aqui por favor Obrigado Beleza Qual que é o macete Aqui agora O macete É que na hora Que você vai secar Isso aqui Você não pode secar Do lado Você tem que secar Com dois blocos De distância Do airlock Porque o duplicante Quando ele seca Ele seca Num range De um por três Então por isso Que eu joguei Uma garrafinha aqui Porque eu tenho Que secar aqui E tenho que secar Aqui E aqui Mesma coisa Tem que secar Aqui E tem que secar Aqui Eu não posso secar Aqui Ela tá molhando O pé ainda E daqui Eu posso secar Daqui pra trás Secou Secou E tá feito O airlock Para eles Secarem Ali dentro Acabou vazando O petróleo Demais Pra lá Aí Pronto Agora Quando eles passarem Por aqui O que que acontece Qual que é o macete Aqui O macete É o seguinte Quando o duplicante Ele pula Um bloco Um bloco vazio Quando ele pula Um bloco vazio Ele tá fazendo A mesma ação De uma ponte Deixa eu pegar Aqui a ponte De líquido Ele tá fazendo Isso aqui Quando o duplicante Pula O bloco Ele tá fazendo Isso aqui É como se ele Nunca tivesse ficado Nesse bloco Então ele não Respira Dentro desse bloco Tá Quando ele Dá esse pulinho Aqui Se ele estiver Respirando Aqui Ele passa A respirar Desse outro Lado Aqui Então é por isso Que acaba Não movimentando Pode falhar Quando você estiver Fazendo esse airlock Pode falhar É só você pegar E fazer de novo Não tem problema Tá Mas Esse airlock Aqui Ele é muito seguro Ele não dá Debuff Tá Olha lá Você viu ela pulando Deixa eu até dar o play Aqui normalzinho Talvez ela já esteja Com o estágio De isso Ah tá vendo Ela não pegou Ensopado Tá vendo Nem pés molhados Só tá faminta Só Ó Viu O pulinho Que ela deu Vou mandar Ela entrar Aqui agora Ó Ensopada Tá vendo Essa é a diferença Vou duplicar Olha lá Tá vendo Limpando o pé Agora esse status De ensopada Que ela só perde Tomando um banho Né E ensopada É mais 20% De estresse Por ciclo Né Então Vale muito a pena Esse airlock Aqui ó E aqui já era E tá feito o airlock Só ir repetindo Nos de baixo Agora Deixa eu copiar Essa configuração Aqui Copia Tudo isso aqui Cola Aqui O que eu acho que eu copiei Encanamento Não era pra copiar Encanamento Aí Vamos construir Isso aqui Rapidinho E os de baixo Agora é só ir repetindo Petróleo bruto B10 Kimba Acho que eu nem tenho Mais petróleo Nesse mapa Pra isso Tenho Pior que tenho Não tem não Tem que trazer Petróleo bruto Pra cá Só tenho Petróleo refinado Tá Depois eu vejo Isso Deu pra fazer Pelo menos Os dois De cima Conecta Isso aqui Conecta Isso aqui Entrega Os trajes Aqui Assim E aí Essa bomba Aqui Colocar Ela Aqui em cima Também Pronto Ela bombeia Tudo Tá ali Até ficar No vácuo E aí Deixa ela ligada Ali Caso acontecer Alguma coisa Ela já Tá ali Pra bombear Caso o duplicante Solte um pouquinho De dióxido de carbono Que nessa situação Aqui o duplicante Pode chegar A soltar um pouco De dióxido de carbono Mas a bombinha Tá aqui Ela resolve O problema Não Preocupe com isso Mas aqui Tá feito O airlock E aqui Do outro lado Já estão construindo Beleza Entregar os trajes Pegar tudo aí Gente Pegar Pegar Beleza Já construíram aqui Pior que já Tá Se eles já construíram aqui Só acelerar os cabos E aqui No lugar De ser O tubo de tráfego Aqui na verdade É o É o engate Né Só Eu preciso que eles Construam isso aqui Também Com a certa prioridade Pra não atrapalhar A parte de baixo Vai aqui Isso Aí tira essa altura Aqui Pra eles não conseguirem Pisar mais lá em cima E aqui É o engate Do tubo Aqui É o engate Do tubo Beleza É que eles não conseguem Mais voltar Né E aí Pro outro lado Pra eu ir pro outro lado O que que eu vou fazer Acho que aqui é um bom lugar Pra passar Por aqui Deixa eu ver o que que tem No meio do caminho Nessa reta Aqui Praticamente nada Até aqui É igual o outro lado Tem que ser até É Bateria ali embaixo Ali né Mas não tem problema não Põe até aqui Põe a escada do lado Nossa Ficou um espação lá Até aqui logo Assim Aí aqui eu coloco O engate também Ah vai ficar legal Pô Coloco o engate aqui O cara aqui sai O cara vem pra cá Eu vou precisar fechar Essa área aqui Com paredes de fundo Talvez aqui também Esses dois blocos Aqui Aí boa E aqui repete o processo Ai caramba Desse lado aqui É neutrônio Não vi Achei que era Bloco escavável Tem que puxar pra cá Mas tá bom Aqui eles chegam aqui E constrói toda essa parte Aqui E aí pra eu chegar aqui Eu tenho que abrir por aqui Subir uma escada Por aqui Pelo menos né Pra chegar até aqui Você sai 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 E aí você sai E você Sai Você também Pensando aqui Muito bom Ó Construir aqui deu bom Não vazou meu hidrogênio Tá tudo tranquilo Acerta aqui Já estão bombiando oxigênio Pra dentro do sistema Perfeito Já tá ligado na eletricidade Já tem petróleo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Sim A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio Tchau, tchau.